A ótica facial convidou a visagista Jacques Simonéia para dar dicas sobre armações. Olha essa! Gente, o animal print, ele nunca sai de moda. Então, ele veio nessa composição só um detalhe, porque o detalhe faz a diferença. Na ótica facial, você vai ter um atendimento especial, feito por uma equipe altamente qualificada. São cinco lojas em Joinville.